Está aqui ao meu lado o senador Álvaro Dias. Senador, qual a expectativa em relação a este segundo dia de julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff hoje com a oitiva das testemunhas de defesa? Olha, mas cumprimento formalidade, né? Eu tenho dito que não há alteração, as convicções pessoais já estão arraigadas, consolidadas, não há possibilidade de reversão de expectativa. Tanto é que se comenta a toda hora o número de votos, né? 59, 61 favoráveis, 19, 21 contrários. Isso significa que já há uma consolidação desse processo. Ele começou em outubro do ano passado, desde abril está sendo debatido aqui no Senado. Então o que nós vamos verificar hoje são perguntas já conhecidas, respostas também já conhecidas. Há uma repetição, portanto não altera. Não há nenhum fato novo, por maior que seja a capacidade de criação das pessoas, não há hipótese de fatos novos ocorrerem e especialmente não há como criar algum argumento novo que possa alterar uma convicção já arraigada. Senador, ontem a testemunha de acusação, o procurador Júlio Marcelo Oliveira, foi rebaixada da condição de testemunha para informante. Hoje os senadores que apoiam o impeachment também devem pedir o rebaixamento das testemunhas de acusação ou de defesa? Eu não pediria, porque não altera nada. Qual é a diferença? O que alterou ontem? O doutor Júlio falou o que falaria como testemunha, falou como informante. E isso não altera as convicções. Portanto, isso é apenas um jogo de cena. Eu acho que nós deveríamos evitar isso. Não vamos fazer o jogo dos que querem a protelação. Aliás, é impossível protelar, não há como protelar mais. Nós vamos concluir esse processo por volta de terça-feira, inevitavelmente. Então, é uma sessão cansativa, é verdade, mas é necessária, porque aí é um rito estabelecido e nós temos que cumprir rigorosamente esse rito. Em relação ao ritmo de trabalho que o senhor falou, o senhor acha que é possível concluir hoje ou amanhã essa oitiva das testemunhas de defesa? Nós vamos depender desse jogo de cena agora, na abertura, com as questões de ordens, que também já são conhecidas, são repetidas. Elas são inócuas, não há nenhuma possibilidade de prevalência de qualquer delas. Ontem apresentaram, não sei quantas, 12 talvez, e todas elas foram rejeitadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não sabemos se haverá possibilidade de terminar hoje. O cansaço pode reduzir um pouco a duração da sessão, mas é provável que tenhamos que avançar no sábado. Senador, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado pela entrevista, então, à Rádio Senado.